Olá, hoje tenho um vinho verde da zona de Monsen e Melganço, Muros Antigos, da casta Alvarinho. É um vinho feito com uvas de vinhas de baixa altitude, é um vinho limpo, uma cor citrina. No nariz apresenta as partes tropicais, o ananás, a tangerina, a lima. Na boca ele é fresco, ele é leve. No final de boca sentimos a fruta, um bocadinho de vegetal e uma boa acidez. Vai muito bem com peixe, carnes brancas e marisco. Tem potencial de envelhecimento, eu vou dar 4 estrelas.